Salve galera do YouTube, estou aqui de volta Hoje estou aqui dirigindo a Uber Que você respeita, eu vou pegar a galera agora A gente vai visitar o termo da nova DNA E muitas não conheceram ainda Então fica aí ligado, a gente vai mostrar tudo Vai ser um evento levar essa galera aí hoje E não se esquece De se inscrever no canal, de curtir E de comentar Mas antes um recado para as meninas que querem saber A respeito do treino online Meninas, mandem uma mensagem que eu explico Para esse meio aqui, que eu explico tudo com calma Para vocês, vou pegar a Vanessa Garcia agora Aê Garcia Bora jovens Bom, estamos chegando aqui No Terrena, na Vidas Américas Estou um solzaço hoje Aguardem cenas impactantes agora Gente, foi feito um aterramento De quase Minha altura De terra Lá estava mais uma depressão De onde eu estou Então tem quase dois metros de terra Por isso que demorou mais Porque choveu muito no Rio de Janeiro Nos últimos meses E ali é o barracão para o pessoal da obra Que vai trabalhar e tal No final de semana não tem Por isso que a gente está aqui no domingo E a gente vai mostrar agora a extensão Do terreno Que é enorme A gente está esperando as outras meninas chegarem Cara, está um sol Arrumei aqui um abrigo Estou na sombra agora Que eu sou uma jovem muito branca E aqui no fundo Tem o resto do terreno E aqui o maquinário pesado Pesado é quem? Meu sonho de garotinha É dirigir um caminhão Até hoje eu não deixava Quem sabe? Breve nos cinemas Agora essa jovem aqui Patrícia Parada Ai meu Deus Quem olha até acredita que ela é assim Eu sou um labrador Ela tem problemas E a outra está passando o reboco na cara Passa o reboco na cara aí E aí Dominique é aqui Jovem Agora chegou o resto do bonde Malu Luana Mendes Que conseguiu se perder na barra da dívida Que eu moro aqui há 25 anos E a Natasha Tadinha Ela não sabe dirigir Hoje o nosso treino Vai ser um funcional Com pneu e martelo A gente vai cavar o novo terreno da DNA Não, vamos não Mentira Luana, vem cá Vamos não Carol, você deixa ela usar roupa assim Olha como eu vi no novo terreno da DNA Cheia de fiapo A gente está se preparando para fazer o vídeo Elas estão discutindo quem é a favorita Que preguiça, cara Meu Deus do céu Três Ela mandou um áudio Ela disse Bom, essa parte aqui específica Onde a DNA vai ser construída E a gente vai se separar aqui Cada um vai ficar num ponto Para ter noção da distância Como é enorme Olha, cada uma entrou num pedacinho No limite da DNA A gente vai dar um comando de aula Para ter noção de como é grande Patrícia, primeiro comando de aula Aumenta Aumenta Malu Acelera Acelera Faz a pinta Natacha Vamos Dominique Acelera Alô está com um pedaço de pau na mão Sobe na terceira Esse é o grupo Alô está com um pedaço de pau na mão Gente, essa é para vocês terem noção Do tamanho que vai ser a DNA A DNA vai ter quase 3 mil metros quadrados Construídos São dois andares E um sonho Incrível Um sonho virando realidade agora Bom, foi um prazer mostrar para vocês E vir aqui com as garotas conhecer o terreno Adorei E estamos chegando A Barra da Tijaca Bom, essa foi a nossa visita aqui na obra No terreno da DNA Nova Na Barra Estamos emocionadíssimas E aí, até o final do ano a gente vem Mulherada, se prepara Que a gente vai tomar a Barra da Tijaca Cheia de energia Vamos chegar chegando Vai ficar doido Incrível Vai ficar irado Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Para as meninas que tem dúvida a respeito do treino online ainda Manda mensagem para esse meu aqui Não se esquece de se inscrever Curtir e compartilhar Um, dois, um pau Um, dois, um Um, dois, um